Produto com defeito, cobrança abusiva, propaganda enganosa. Quem nunca enfrentou situações como essa? Para isso, existe o Código de Defesa do Consumidor, que pode ser encontrado nos estabelecimentos comerciais. Desde julho de 2010 é lei. Ele deve ficar em local visível e de livre acesso ao consumidor. Nesta quinta-feira, 11 de setembro, comemora-se os 24 anos de promulgação do Código. Com esse avanço na legislação, o consumidor, que é a parte mais vulnerável, pode ser protegido nas suas relações de compra e venda e também na prestação de um serviço. Então, assim, é muito importante porque, devido a esses avanços, o consumidor ficou mais protegido, não só com relação à lei, mas também aos órgãos que vêm buscando o cumprimento da lei, como o PROCON. No entanto, a maioria do tempo ele fica de canto, esquecido pelos consumidores. De acordo com o Frank, gerente de uma loja de imóveis, raramente os clientes consultam o Código. Desde 2010 foi implantada a lei que todo comércio tem que ter o Código do Consumidor. Só que, infelizmente, fica nas nossas mesas e o cliente não tem o costume de passar vistoriando o Código do Consumidor, que é a lei também. Esse é o costume do cliente, chegar na nossa loja, ver quem fica em cima da mesa e, às vezes, não saber a lei que ampara ele mesmo. Como órgão de auxílio, o PROCON atua na defesa do consumidor, apoiado pelo Código. Ajudamos a solucionar os litígios entre consumidor e fornecedor. E, muitas vezes, a conciliação, a conversa, o acordo é o melhor caminho para que não haja necessidade de chegar até o judiciário. Gleice L. teve problemas com a compra de um computador pela internet. Procurou o PROCON e se diz tranquila por saber dos direitos que a amparam. Eu comprei um note pela internet, ele deu problema, já fui duas vezes na garantia e não teve conserto. Eles ficaram de me ressarcir, mas até então eu estou aguardando. Aí eu resolvi entrar pelo PROCON, porque a gente fica sem nenhuma defesa, ainda mais comprando pela internet, fica mais complicado. O PROCON de Rolim de Moura pode ser encontrado no Shopping Cidadão, na Avenida 25 de Agosto, no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto